Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, nós estamos agora no nosso Papo QAP, hoje não com Rogério, não com Douglas, mas com o Easy. Rogério e Douglas, sejam todos muito bem-vindos aí e diz pra nós, o que é o Easy? Boa tarde pessoal, aqui é o Douglas. Bom, o Easy, mestre Rogério, é a nossa empresa de consultoria, que também virou um podcast, o Instituto de Segurança Integrada hoje tem um podcast, o Easy Podcast, onde a nossa ideia é difundir a área de segurança como um negócio e como uma vantagem estratégica nas organizações e o Easy está crescendo com essa visão de não ser só uma empresa de consultoria, mas também ser uma plataforma de conhecimento. O Easy veio de uma lacuna que hoje no mercado capixaba existe essa lacuna aí, de você explorar mais a questão da consultoria dentro da segurança privada, nos âmbitos da vigilância patrimonial e também da parte da tecnologia. Show de bola. Entendeu? E aí, em cima disso aí, onde nasceu essa ideia, né? Minha de Douglas e trabalhávamos numa empresa de segurança, a VSG, né? O Coronel Campos aí, um abraço aí, excelente patrão. E tomamos uma decisão de ter o nosso negócio, né? E explorando também essa necessidade do mercado aqui do Espírito Santo. Então é bem abrangente, né? Como é que nasceu essa ideia? Vocês tinham ideia inicial ali, o que ia ser e foi aumentando? Porque hoje tem um podcast, vai ter cursos também, né? Serviços também, de prestação de serviços na área de segurança privada, na questão de consultoria. Como é que nasceu? Então, nasceu assim, primeiro veio da necessidade nossa, não necessidade, mas um desejo de sairmos do regime CLT e ir para o PJ, né? E em cima disso, surgiu um convite de um grupo empresarial aqui do Espírito Santo, do grupo Serrana, Servip, né? Onde que eles tinham, estão no mercado há mais de 20 anos, eles queriam agora, a ideia deles era abrir um núcleo de tecnologia. Tinha a parte de serviço e faltava de tecnologia. Antes que surgiu então o convite, né? Para mim e para o Douglas, e desenvolver esse negócio dentro do grupo da empresa, né? Então, saímos da empresa que a gente trabalhava antes e abrimos então a nossa empresa, né? Ah, entendi. O Easy. E hoje a gente presta serviço de consultoria para o grupo Serrana, né? Onde nós estamos lá e plantamos o departamento de tecnologia, né? E hoje nós estamos lá. E o Easy, ele também... E fora outros tipos de negócios também, que a gente trabalha, como o Douglas falou aí, a questão do podcast, né? Então, assim, a nossa ideia é abranger tudo ali dentro da área da segurança privada. E como vocês estão dentro de uma empresa, no caso, assim, essa parte de consultoria de vocês, esse serviço tem exclusividade? Como é que está? Vocês atendem outras empresas que também precisam de consultoria? Como é que está funcionando isso hoje? Nós temos hoje, sim, temos essa questão de... Temos um contrato assinado, né? Da empresa que nos contratou, o nosso serviço. Mas nós também prestamos serviço de consultorias para as outras empresas. É claro que desde que não venha conflitar com o tipo do nosso negócio, né? É que esse mercado é bem amplo, né? Então, hoje, por exemplo, nós fazemos consultorias para outras empresas de outros segmentos, na questão de segurança, tipo análise de risco, entendeu? Implementação de tecnologias, né? Então, isso, desde que não venha conflitar lá com o grupo Servip. Show de bola. O Douglas e o Rogério vinheram aqui, né? Separadamente ali. Cada um teve o seu podcast. Eu fui no podcast deles. E, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para você poder participar lá, se inscrever no canal do Easy. Que é muito bacana que eles levam pessoas de várias áreas, da área de segurança privada. Não só segurança privada, mas pública, no geral, né? E como é que nasceu essa ideia do podcast que vocês fizeram aí? Então, querendo aproveitar, poderíamos abrir uma empresa, PJ, e prestar uma consultoria, algo assim, bem velado, né? E aí, em conversas com os amigos, os caras... Nas rodas, as resenhas. ...youtubers, né? E aí, vem aqui, ah, por que não um podcast? Ah, tá, beleza. Se você já tem uma empresa de consultoria, mexe na área de projetos, nada melhor do que você também falar da área de vigilância, porque o Easy, a ideia do Easy é difundir a área integrada, falar da vigilância patrimonial como um todo, não só do vigilante, mas também falar da área de tecnologia, dos projetos, né, da formação, enfim. E aí, o podcast, ele veio como uma luva. O podcast é uma ferramenta muito bacana para divulgar o trabalho. E aí, você vai recebendo convidados que vão te dando embasamento naquilo que você sabe ou não sabe, né? E naquilo que você quer que o público saiba, né? Aquilo que está aberto, né? Aquele conhecimento. Por exemplo, temos lá no nosso... Na lista de convidados que ainda vão participar, pessoas de RH, de recrutamento de empresas de segurança. Cara, é bem interessante que você expõe, né, cara? Uma parte da empresa que as pessoas não conhecem, né? A não ser que elas vão trabalhar internamente e passam a conhecer. Mas de extrema importância, né? O RH, os outros setores administrativos. Imagina, eu sou um profissional de segurança. Eu quero entender a cabeça do recrutador. Ah, eu também sou um profissional de segurança. Quero entender a cabeça do gerente operacional. Por que o gerente fez aquilo? O supervisor, então, a nossa ideia é levar esse pessoal lá para a mesa e debater, conversar, ouvir as ideias. Por que acontecem algumas coisas? Qual é o conceito que ele usa, às vezes, para aplicar algum teste, né? Ou algum tipo de gestão, enfim. E o legal do podcast é isso, né, cara? Você senta, é uma roda de bate-papo, né? Eu lembro que a gente sempre marcava de sair para almoçar, trocar ideia ali. A gente se soltava, brincava, contava. Eu pensava, rapaz, você imagina quanto conteúdo de valor que a gente não soltou aqui nessa roda de amizade aqui, contando histórias que não podiam ajudar os profissionais de segurança, não, Rogério? Sim, até mesmo nessa parte de comunicação, né, cara? Hoje o podcast, hoje você consegue levar assuntos aí de fora das quatro paredes, entendeu? Que era algo meio que interno. E você consegue expor isso aí, né, um assunto que pode ajudar muito um profissional, um vigilante, uma pessoa que trabalha ali na área administrativa, entendeu? Então, assim, e um detalhe também que o Douglas frisou aqui, e uma das coisas também que ardeu nosso coração da abertura da nossa empresa, é explorar essa questão de cursos online voltados para a segurança privada. Então, por exemplo, esse ano, a nossa meta esse ano é lançar o primeiro curso de consultor comercial na parte de segurança privada, com abrangência na parte de tecnologia também. É algo assim que o mercado não se fala muito, né? E hoje nós temos, eu conheço um cara fantástico lá em São Paulo, o Roberto Coletti. Ele é um cara que é da área também, ele está explorando muito essa questão comercial das empresas operacional, mas o nível do curso dele é algo assim, muito mais, a régua lá em cima, entendeu? Então, mas é, por exemplo, é um assunto que é pouco debatido, ou nunca foi debatido num podcast, entendeu? Mas eu acho que vai contribuir muito para a área de segurança privada, esse curso, porque eu fico olhando a dor dos diretores das empresas hoje. Você tem um excelente serviço, mas se você não souber vender, não adianta nada. Você imagina, cara, você tem que ficar treinando a sua equipe o tempo todo, quando você pode contratar profissionais bem treinados com um curso que te dá toda essa bagagem, né? Então. De saber vender. E é um dos cursos que a gente pretende lançar dentro do nosso canal, né? Dentro da nossa... Já temos um site hoje também, entendeu? Que vai estar na descrição do link aí. E aí, assim, aqui no Espírito Santo isso é muito novo. É claro, em São Paulo, nas maiores capitais aí, o negócio já é mais... Já tem desse curso a nível Brasil, já? Do consultor comercial com... Um foco... Não focado, né? Mas você tem que ficar pegando um pouco aqui... Com ênfase na segurança privada é difícil. Mas abre o leque para o profissional de segurança, né? Mesmo aquela pessoa que ainda não está inserida no mercado de trabalho, e muitas das vezes ele pensa, ah, dentro de uma empresa de segurança tem no máximo o cargo de supervisor fiscal. Dentro da área operacional realmente tem uma determinada alimentação. Tem uma administrativa operacional, tem um assistente operacional, tem um analista de segurança, tem um coordenador de segurança, tem um gerente operacional e todo aquele back office ali que faz uma empresa funcional, uma operação. Mas aí quando você olha para as outras áreas da empresa que também são muito valiosas... Eu espero para mim. Aí, ó. É algo novo. É algo novo. E aí o que você tem? Tem área comercial, né? Que lá no curso, lá, tem uma parte lá que fala dos ganhos, né? Possíveis de um consultor comercial. O consultor comercial às vezes ganha mais do que o dono da empresa. Fala aí que eu vou notar, que eu estou com o número do Rogério aqui da vez passada. Uma pré-seção, ó. É um fato isso aí. Se a gente for fazer uma comparação, um levantamento aí de todas as empresas, de vários segmentos diferentes, os maiores salários são da equipe de vendas. Tem que ser, né, cara? Tem jeito. Cara, isso aí pode ser no ramo da indústria, no ramo da logística, no ramo da segurança, no ramo de qualquer tipo de ramo. Eu li um livro que o autor, um livro muito famoso, o autor falava assim, quem sabe vender nunca passa fome. Exato. Pode vender qualquer coisa. E aí, assim, é um departamento que ele é muito visado. Como eu falei da outra vez, que é um departamento que é uma vitrine, você tem, assim, muita visibilidade no mercado, você conhece muitos donos de negócios, muitos gerentes, diretores, né? É algo muito cobiçado. E aí, também, a questão salarial é muito atrativa. Claro, aquele profissional de alta performance. O cara que tem o network, o cara que... E essa é a proposta do seu curso, né? Exatamente. E dentro do ISE também, a nossa ideia é também apresentar para o profissional, não, ah, poxa, então só vou conseguir emprego na área comercial de uma empresa? Não, foi o que o Douglas falou. Você pode conseguir na área de supervisão, que você tem um excelente curso, entendeu? Temos também a ideia nossa também, essa questão do analista também, operacional. O que o analista faz também e diversas outras coisas, cara, que você pode explorar e nortear mais ainda um segurança. Exato. E o mercado de segurança, ele não está restrito à empresa de vigilância patrimonial. O mercado de segurança, ele é amplo. Quando a gente vai falar de segurança, toda organização séria tem um setor de segurança. Mas, no mínimo, ele vai ter alguém ali, um responsável, né? Vimos de uma reunião ontem que a administração de uma igreja tem um setor de segurança. Sim. Um pastor, ele é responsável pela segurança de todas as unidades nível Brasil. Então, é uma rede de lojas. Tem um setor de segurança, que aí abraça ali a área de prevenção de perdas, a segurança patrimonial, enfim. E ali existe todo um back-office, toda uma rede de profissionais ligados para fazer o negócio funcionar. E, às vezes, eu pego em conversas assim, a pessoa com aquele foco fechado no vigilante. Quero ser vigilante. O mercado está ruim. Mas, espera aí. Você se preparou só para ser vigilante? É, cara. O LEC só está sabendo. Exato. O LEC só está sabendo. Mas esse é o cavalo. Não, eu fiz o curso de vigilante patrimonial, mas aí eu também sei operar um CFTV, eu também sei fazer a parte administrativa dentro da base. Quanto mais coisas eu souber, né? É, ué. Aí, você vai falar, não, só sou vigilante. O mercado realmente está restrito. Por quê? Com a mudança, a globalização, com a segurança 4.0, que eu venho batendo nessa tecla, com a internet das coisas, com a tecnologia. Todos os profissionais vão sofrer o encurtamento das vagas, o enxugamento das despesas. Já é um fato. Mas não quer dizer que acabou. Pode ser uma oportunidade. É a oportunidade. Aí existem outras funções. Tem gente que vê como algo ruim e tem outros que enxergam como uma oportunidade, né? Vai ser e como você vai reagir, né? A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Estava calculando quantos anos a gente tem de segurança. Eu tenho 20 anos, Douglas tem 25, Rogério 23. Cara, antigamente, quando eu entrei, Rogério, eu fiz o cu de vigilante e aí eu falei, vou fazer um curso de... vou tirar minha carteira D. Por quê? Amanhã ou depois, se eu ficar desempregado, eu vou trabalhar de motorista ou posso vir para mim uma oportunidade de trabalhar no carro forte, né? Mas não tinha opções. Eu não tinha opções dentro da segurança para investir. Eu não tinha um curso de supervisor para me fazer. Não tinha um curso de coordenador. De nada. Não tinha. Tinha um curso que, de vez em quando eu falo sobre isso, que ele vinha aqui a cada dois anos que era um curso de Israel. Técnicas israelenses de defesa. E era dois barão, cara. E os caras pagavam para participar, entendeu? Hoje não. Hoje o leque, ele está se abrindo. E quando eu entrei na área de segurança privada e eu olhava, eu ficava pensando, como é que esse supervisor chegou até aí? Eu queria crescer, cara. Eu queria ficar só com o vídeo de olho. Eu queria crescer nesse mercado. É um mercado que eu escolhi para trabalhar. Aí eu vi os caras do comercial e ficava pensando, o que esse cara precisou fazer para chegar até aí? Hoje você tem a resposta para tudo. O que você quiser ser hoje, você tem alguém que vai te entregar o comendecimento pronto. Igual o Roger, para aprender a vender. Quanta estrada que você não correu para você chegar ao que você está hoje. E o intuito do podcast mesmo, muito bem, é uma ferramenta que você consegue motivar um profissional que, às vezes, ele enxergava com muita dificuldade. Será que um dia eu consigo entrar, eu estou aqui no posto. Será que algum dia eu consigo entrar no administrativo, eu virar um técnico de segurança do trabalho, ou até mesmo trabalhar no RH, ou trabalhar na área comercial, entendeu? Então, o próprio podcast, ele pode derrubar barreiras ali, objeções ali que o cara cria na mente dele, entendeu? Cara, eu acho válido. Eu acho que o profissional, ele tem que estar pronto, né? Exato. Eu sempre falo que sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Aí você já está pronto. Mas hoje, cara, sabe o que eu percebo? Que hoje nós temos uma ferramenta, o youtuber, cara. Ele tem muita coisa lá que o cara, por exemplo, hoje, toda semana, todos os dias, se você for se inscrever em alguns canais lá, tem live lá que os caras falam lá de segurança de condomínio, segurança de indústria, segurança de shopping, entendeu? Então, assim, tem tanto conteúdo que só depende do camarada. O cara procurar, né? Procurar, entendeu? Mas eu falo de se qualificar mesmo, buscar conhecimento, certificação, né? Cara, hoje eu estava olhando, uma vez um parceiro meu, que ele chegou e falou assim, Dirland, quando você começou, só tinha o seu curso de supervisor, agora tem um monte de curso de supervisor. Você não fica preocupado, não? Eu falei, não, eu não fico preocupado. Não fico preocupado porque, cara, não basta você ter o curso. Além de ter o curso, você tem que saber apresentar esse curso ao mercado, né? Que entra a parte de saber fazer vendas. E eu estava pensando, às vezes, o cara tem um excelente trabalho, tem uma excelente empresa que presta um serviço de alta qualidade, mas não tem quem venda bem. Isso aí. E se ele perde o vendedor dele, ele fica na mão. Já vi dono de empresa ter que vender porque o comercial foi embora. E ele fica na mão, não tem um preparo. Então, essa ideia de preparar os profissionais para vender de forma, né? Você vai ter muito mais profissionais no mercado e mais opções para você poder trabalhar. E questão de curso, igual o seu curso, alta qualidade, cara. O Rogério assina embaixo que eu sei que ele entende desse mercado. Aí você vê hoje em dia aí, e é bom o profissional ficar esperto, que o cara vendendo pacote de 10 cursos por 100 reais. Mas, Dirland, tá bom não, eu vou pegar o certificado. Tá bom, você vai pegar o certificado. Aí vai chegar na entrevista. É, o entrevistador faz ali meia dúzia de perguntas que... Ele vai te fazer uma pergunta, você tem um curso de supervisor? Muito bem. O que você aprendeu? Como é que você faz? Se tiver uma ocorrência, o vigilante deu um disparo acidental, qual procedimento que a gente deve fazer? E se o cara não souber responder? Porque tem muito cara que pega um monte de material do curso de vigilante, monta ali uma aula ali, né? Curso de supervisor. Cara, não é isso. É igual o comercial. Se o cara não souber a vivência ali, cara, tem muitas técnicas de venda para o cara poder trabalhar, não é não, Rogério? Então, assim, eu enxergo, na área de vendas, tem uma ilustração, acho que é muito interessante. Isso vale até mesmo na questão da parte operacional. A gente chama ilustração de um oceano, um oceano azul e um oceano vermelho. No oceano vermelho, é ali, é aquela pesca predatória, onde está todo mundo ali pescando e ali o pessoal vai soar ali para pegar um peixe, numa multidão de pescadores. Então, o que eu vejo isso? É aquele cara que fez o curso de vigilante hoje. Na mente dele, ele já tem a garantia que amanhã ele vai estar empregado. E não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes, as pessoas vendem uma ideia, né? Ah, faz um curso de vigilante em 15 dias, não é isso? Não, não é mais não. Agora é quase 30 dias. 30 dias. Ok, 30 dias. E conseguindo emprego aí, você vai ter um salário aí, bruto aí, com todos os benefícios de R$2.500 a R$3.000, dependendo do estado, né? Mas aí, assim, como ele pensa assim, milhares pensam assim. Sim. Se hoje a gente for falar isso aqui no mercado do Espírito Santo aqui, cara, todo mês as escolas formam aí dezenas e setenas de alunos. Eu acho que o mínimo do Atum é uns 30, 40. E aí, o que é interessante nessa conta? É que o mercado capixaba hoje, de um tempo para cá, há cinco anos atrás, eram 11 mil vigilantes trabalhando no Espírito Santo. Aí foi caindo para 10. E hoje já está em 9 mil. Ou seja, as escolas estão reproduzindo mais vigilantes, mais vigilantes, e as vagas vão terminando, acabando, 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 entendeu? A gente está com 9 mil hoje trabalhando aqui. Ah, média sim. Então, assim, qual é a conclusão que eu falo? Que eu, né? É um oceano ali de muita competição. Mas a mentalidade... Ali é o oceano vermelho ali, né? É o oceano vermelho. Muito interessante. Vê depois essa ilustração no Google. Aí tem o oceano azul. O que é o oceano azul? Vamos dar um exemplo aqui que a gente estava falando do vigilante. Por exemplo, se o cara faz um curso, aí o cara já se mata... Aí o cara começa a aprender a falar inglês. Mas hoje você pode aprender a falar inglês no YouTube. De graça. Sim. De graça. De graça. De fato. Aplicativo aqui que você estava usando aqui que estava... Ah, não tem essa desculpa. Ah, que é um curso de inglês é 200 reais, é muito caro. Não. No YouTube você aprende a falar. Então, você já começa ali a ter noção de um inglês. Opa! Já é... Tipo assim, numa concorrência ali de uma vaga. Para 10, você já derruba ali no mínimo 5. Com certeza. É diferente. É. E aí, beleza. Aí você vai, já emenda ali um... Talvez uma faculdade ou não, tal. Mais um curso técnico, um curso de supervisor. Né? Ou de uma analista, ou de qualquer outra função ali. Então, aí você já derruba mais uns 3 ou 4. Aí numa entrevista, numa concorrência de uma vaga ali, eles vão ver o teu currículo ali. Pô, o cara sabe falar inglês, né? O cara tem vários cursos. O cara tem um curso lá de operador de monitoramento. Porque hoje, cada dia a mais, a tecnologia está integrando junto com o vigilante patrimonial. Sim. Isso é fato. Isso é um fato. Né? Então, por exemplo, nós temos hoje um cliente aqui no Espírito Santo, que é uma grande loja varejista, né Douglas? Que nós temos ali, aqui no Espírito Santo, nível Brasil, né? É, nível nacional, assim, multinacional. É um varejista ali que tem ali uns 15 vigilantes ali, trabalhando ali, né? E nós temos um CCO, uma sala de monitoramento lá, com o operador lá. Então, assim, se o vigilante, o cara que quer entrar nesse mercado, se ele dispõe de fazer um curso de operador de CFTV, de monitoramento, já é algo a mais, um peso maior no seu currículo, entendeu? Então, aí, ele meio que fica sozinho num oceano azul. Sozinho ali, nadando, nadando de braçada. Braçada, aí vai ter umas 10, 15, 20 empresas, que vai olhar o currículo, deixa, e diz, caraca, o cara fala inglês, tem um curso de supervisor, tem noções. Entendeu? Esse lance do inglês é até engraçado, né? Eu passei por uma experiência que, numa RFP, né? Um termo de referência para um cliente, né? Uma grande empresa, enviou para a nossa empresa de segurança, e ali está todos os requisitos para a empresa de segurança participar lá da tomada de preço. E lá pedia o vigilante operador de drone, vigilante com inglês básico, pedia um outro vigilante com inglês avançado. Eu, na hora, fiquei assim, cara, eu que avaliou o currículo, dificilmente iria me esquecer que passou aqui um currículo com vigilante, com operação de drone, e outro inglês básico avançado. E mesmo assim, lá numa site, busquei, quando eu chamei para a entrevista, não era aquilo que o cliente estava pedindo. E aí, o que aconteceu? Na visita técnica, quando eu fui conversar com o responsável lá, ele falou assim, não, não se preocupa não, se você tiver dificuldade de achar esses vigilantes, eu tenho aqui o que já trabalha, que vai sair da empresa, está indo embora, você recruta ele, que ele é um bom profissional. Ou seja, aquele profissional, ele valia ouro, é tanto que ele estava trocando de empresa, e ele iria continuar na empresa ganhadora do... Do processo. Do processo, né? Olha como é que, assim, e essa empresa está retirada de um lugar que é difícil ter tantos vigilantes, no interior do estado, né? E aí você pensa assim, cara, onde eu vou arrumar um vigilante com inglês e que mora lá? Vamos lá, vamos citar um exemplo, no interior do estado. Pô, se eu achar esse vigilante, apesar que ele vai ganhar mais, por ele ter o inglês, ele vai ganhar mais. Ele não vai ganhar um salário básico, igual os outros demais lá, ele vai ganhar um adicional ali de no mínimo 10% a mais, no mínimo, para ele ter o inglês. Tanto que quando eu fui conversar lá, que eu vi o vigilante que fala inglês, que recepcionava lá o pessoal, eu vi que era um perfil diferente. Não era um cara só com curso de inglês. Não era... Você acaba, você estuda mais. Na verdade, ele era tudo e ele fez o curso de vigilantes para ele estar ali. E assim, eu também passei, como eu coordenei uma operação em uma multinacional também, e ali tinha as recepcionistas. E elas tinham curso de inglês e recepcionavam ali acionistas que chegavam, clientes da empresa, e falavam inglês, escreviam e-mails em inglês, redigiam, recebiam e-mails em inglês, entendeu? Isso você vê também muito na Petrobras. Quando vai ter o processo seletivo na Petrobras para o profissional de segurança lá, vem pedindo lá. Vê se o cara tem faculdade, vigilância, curso, o quê, no requisito lá, mínimo, inglês. Eu perdi uma vaga para Nestlé que não tinha o inglês. Mas aí você percebe que você não precisa gastar rios de dinheiro em curso, você pode aprender a falar isso de graça. É força de vontade. Eu uso um aplicativo chamado Duolíngue. Eu aprendi trocentas palavras em inglês que eu não... Assim, eu vou falar para você, eu fui meio assim, não acreditando muito. Nem credo. Cara, você já jogou Candy Crush, alguma coisa assim, algum joguinho? Cara, é igual um jogo, você vai acertando e você vai ficando feliz que você vai acertando, daqui a pouquinho você aprendeu um monte de palavras. Poxa, mas eu ainda não sei montar as frases, dialogar. Mano, você já vai gastar muito menos tempo num curso. Você entra num curso ali e você já vai tirar de letra aquilo que você aprendeu brincando aqui. Agora, eu tenho uma experiência com o vigilante que tinha um curso de... Ele não tinha um curso, ele falava inglês fluentemente. A empresa que eu trabalhava tinha um contrato com dois hospitais. Em cada localidade não eram hospitais assim, eram concorrentes. esse vigilante, ele, por falar inglês, os médicos passavam... Ele não era só falar inglês, não, ele era muito educado, cara. Os médicos passavam, ele gostava muito dele, ficava ali dialogando com ele em inglês, para treinar o inglês deles. E batia um papão, ele conhecia todos os médicos por nome. E aí, precisou de um vigilante no outro hospital, chamamos ele para fazer uma ex, porque ele sabia trabalhar no hospital, né? Quando ele chegou lá, um monte de médicos que trabalhavam no outro conhecia ele e começou a falar inglês ali e pronto. Os caras lá botaram na cabeça que queria ele lá e não queria ouvir não como resposta. Era um dos maiores contratos que a empresa tinha e aí começou aquela jogada. E aí, eu tenho que tirar ele, eu tenho que tirar. O que o outro hospital fez? Vendo que não conseguiria tirar ele, falou, eu pago mais por ele. Dão mais benefícios, aumento o salário dele. Pago mais por ele, vou pagar mais por ele e vou pagar... Porque geralmente esses hospitais assim, o médico, porque ele é cooperativa, tem participação. Então a gente paga mais, ia pagar mais por vigilante para a empresa. E a empresa não conseguiu, por quê? Por mais que você ia pagar mais, você está pagando mais nenhum. Lá é um grande contrato que tem várias redes, vários outros contratos. Não teve jeito. Tiraram o vigilante. O que esse primeiro hospital que perdeu esse vigilante pelo outro, que era a maior, fez? contratou ele como controlador de acesso, pagando muito mais do que ele ganhava como vigilante. Agora esse vigilante disputado por duas grandes empresas por falar inglês. Inglês. E eu falo, cara, você não pode negligenciar o inglês. Tem cara que fala, não, não precisa. E eu vejo isso... Cara, é uma língua universal, cara. É. A grande dificuldade que eu vejo hoje, Rogério Douglas, é você se desvincular daquelas pessoas negativas, que tem muito isso nesse mercado. O cara entra ali, não, precisa disso não. Só o curso de vigilante está bom. Então, mas aí é o cara medíocre. É, e esses caras, eles estão em todos os lugares. Então eu falo, a maior dificuldade que você tem no começo é a mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade, mesmo trabalhando assim, empreendedora, empreendedora no sentido de crescer profissionalmente. Se você ficar dando ouvido para esses profissionais, essas pessoas medíocres que não querem crescer, não querem nada, é aquilo que o Rogério falou. Você já entra num curso, tem ali 40 alunos com você, 40 concorrentes seus ali, imediato. O mercado já tem mais um monte aqui parado. Só que o mercado, ele está buscando o quê? Pessoas preparadas. Eu acabei de falar que numa empresa que eu trabalhava tinha dois hospitais. Duas redes de hospitais que tinham vários outros contratos. Então, se chega um profissional lá que só tem um curso bar de vigilante, aquele que fala, não, não precisa estudar, não precisa... Aí chega lá um que tem um curso de inglês, já ganhou. Não tem um curso de inglês, ele tem um curso de segurança de hospitais. Cara, eu tenho um treinamento de curso de segurança de hospitais, é aquilo que você falou, você falou, mas você vai entender. O treinamento que eu dou não é só para o profissional que está ali na ponta da lança, não, é para o gestor que está atrás. Eu ensino tudo para o gestor. E às vezes, o cara está lá, você que falou, tem um departamento ali de segurança. Está lá, o cara no administrativo no seu computadorzinho, vem o chefe dele, bate o nome dele, fulano, parabéns, você agora é o novo responsável pelo setor de segurança privada. Eu? É você. Por que eles fazem isso? Eles pegam um cara, colocam ele como gestor que ele vai administrar a segurança privada. Ele vai fazer o quê? Ele vai tratar com o Rogério, que é o comercial, ele vai tratar com o supervisor que vai vir gerenciar aqueles vigilantes, ele vai fazer a parte da administrativa. Então, esse curso, ele é completíssimo. Então, você imagine uma empresa que vai contratar um vigilante, pega o Rogério Carvalho, rapaz, curso de segurança de hospitais. O que você sabe sobre isso? Pô, ele fez o curso, ele vai começar a falar coisas operacionais e administrativas também. E na entrevista, você ganha vaga. Então, e assim, e pelo menos se ele tiver já noção, né? Então, assim, o cara tem noção de shopping, já sai na frente. Já sai na frente. O cara tem noção de ambiente hospitalar, já vai sair na frente. Segurança em eventos. Já vai sair na frente, entendeu? Então, é que nem, eu vou te dar um exemplo. Dentro da minha área, da área comercial. Todo mundo ficou habituado ali só vender o homem. Sim. preso ali no... Era o comércio, era isso, fora homem, né? É, fora homem. Pã, 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 pã. Então, hoje, é difícil hoje, dentro do mercado brasileiro, nível Brasil agora, vou botar a régua lá em cima, você teria um cara do comercial, que ele tenha muita familiaridade, tanto a parte operacional da parte do homem, quanto a parte de tecnologia, também. Não estou falando que não existe. Tem muita gente, assim, não tem tanta gente assim. Mas se você pegar nível Brasil, hoje, o cara que domina esses dois lados, é difícil. Aí, esse cara, ele fica disputado. Se eu for pegar, por exemplo, nos meus 23 anos de profissional dentro da área de segurança privada. Tudo que eu tenho hoje, porque eu trabalhei dentro da área de segurança privada, que me deu. com muito suor. Então, assim, eu passei por quatro empresas. Todas me tiraram de cada uma. Então, eu comecei lá em 2000, aí, em 2000, trabalhei de 2000 a 2010, na empresa GAR, a empresa, porque eu aprendi tudo lá. Aí, veio a empresa Vizel. Ela tinha sido vendida para a Grave, de São Paulo. Os caras com a mentalidade, cara, de nível Brasil, de reinado mesmo, entendeu? Foram, me tiraram, fui, passei para a Grave. Aí, depois, trabalhei um bom tempo lá, veio outra empresa, me tirou, entendeu? Depois, veio outra empresa e foi me tirando. Então, profissionais assim, como o Vigilante, que você deu um exemplo aí, que ele foi disputado por dois hospitais. Um cara hoje, no comercial, que ele tenha noção, né? De todos os outros produtos, as outras soluções. Cara, ele reina ali no mercado, entendeu? Nada de braçada. Exatamente. É o oceano azul. É o oceano azul. É o cara que está nadando ali, cara, ele vai ficar tranquilo ali, ele vai ficar bem. Ele vai vender oportunidade. Ele está ali, visualizando a oportunidade, igual o tubarão, fica ali. Pingou o sangue, nadando lá, quilômetro de distância, tubarão vai em cima. Mas, o que acontece no mercado, que muitas vezes, o cara, todas as funções, não estou falando só de vigilância, não, que é o mercado que a gente trabalha, então, damos ênfase ao profissional de segurança, né? Mas, em todas as áreas, tem aquele cara que fica chorando, reclamando do trabalho. Mas, a minha pergunta é o seguinte, o que ele está fazendo para mudar esse cenário? Sim, exatamente. O que ele está fazendo? Mas, ela está mudando. Ficamos aqui, batendo na tecla aqui de preparação de curso, não é porque temos esse comércio, mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, é uma das ferramentas para você conquistar. quando você vai se vender lá para o recrutador, quando ele está com o seu currículo na mão, o que você tem ali para oferecer para a empresa? Ou, às vezes, o dono de empresa, tá? Se o colchê fica na mão do cara, eu quero conhecer esse cara. Exato. O cara coloca lá, relaciona lá, curso, 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 mas, na hora da entrevista, ele não sabe falar o que ele aprendeu em cada um ali. Se você não fizer um bom curso. Se ele não tiver uma estratégia dele se vender ali, mesmo que o entrevistador não pergunte, que, às vezes, a empresa não tem um recrutador profissional. O recrutador profissional, ele vai querer cavar aquilo ali, vai querer realmente saber se aquilo ali, você só escreveu, se você realmente fez. Exatamente. Ele vai atestar. Se ele é um recrutador que vai atestar e você não fez aquilo ali de fato, ele vai saber. Geralmente é um psicólogo, geralmente alguém que tem técnicas de entrevistas. Ele se preparou para pegar alguém preparado ou não preparado. E, em cima disso, Douglas, uma das coisas também que nós idealizamos de abrir a nossa empresa, o ISE, Instituto da Segurança Integrada, é essa questão de mentoria. Então, por exemplo, hoje nós prestamos mentoria para empresas também, para CNPJs. Recentemente, nós mandamos duas propostas de mentoria para empresas que precisavam de uma visão mais global de como integrar seus processos de segurança patrimonial e tecnologia. Criar produtos. Criar, etc. Então, assim, hoje, uma das coisas também do ISE Podcast, do ISE, do Instituto, é de você nortear também profissionais. Ah, eu preciso aí de uma mentoria de vocês aí. Então, a gente dá bem da mentoria. Tanto o Douglas, a parte operacional, entendeu? Que pode sentar com... Isso online mesmo, entendeu? Você pode nortear um profissional. Chega esse cara, peraí, vamos lá. É uma espécie de um headhunter que tem hoje muito no LinkedIn. Hoje, no LinkedIn, tem muito headhunter que ele vai posicionando ali os profissionais, entendeu? Então, por exemplo, da área comercial, a mesma coisa também. Hoje, eu e o Douglas já conversamos com diversas pessoas que têm presas de segurança ou que têm algum cargo de confiança que a gente vai reposicionando o pessoal. Por que, Dilma? Né, Douglas? Os caras estão com a visão do século passado, cara. Cara, e muita coisa mudou, né, cara? Passou 20... Cara, as coisas hoje não podem ser a mesma coisa de 10 anos ou 20 anos atrás. Mudou tudo. Cinco anos atrás já muda o negócio. Mudou. E os caras estão presos ainda lá no passado, entendeu? Então, hoje, sim. O ISE também, ele tem... O nosso foco também é reposicionar profissionais de segurança e também empresas também. O empresário. O empresário, entendeu? Onde, às vezes, você consegue estancar gastos desnecessários. Ontem, por exemplo, ontem eu e o Douglas estivemos em Jardel, estávamos numa uma reunião onde nós estávamos ali reposicionando um gestor de um contrato que ele lançou no mercado uma cotação de um posto de vigilância 24 horas. Chegou para ele na mesa dele cinco propostas, né? Aí, nós viramos para ele, ó, nós vamos enviar a proposta, mas a gente queremos apresentar pessoalmente o nosso projeto. Fomos lá, preparamos o nosso projeto, cara, mais de 50 páginas, entendeu? Apresentação, tá? E aí, beleza. Chegamos lá, fomos apresentando, no início da conversa eu virei para ele, olha, nós vamos apresentar aqui o escopo que o senhor pediu, que vai ser igual a todos, e também vamos apresentar aqui o escopo alternativo. É mais barato. Na hora, ele se contou seu, que a operação dele exige que seja um cara. Aí, assim, ele já começou a perguntar qual era o tempo de chegada do supervisor, eu falei, qual é o tempo da sua pronta resposta, meu amigo? Eu falo isso, já participei mais de 50 apresentações assim, cara, o início... 50 no passado, né? Cara, no início, Ediland, os caras, bicho, eles ficam tão travados, tão travados, e ali, aí o desafio seu de quem está do outro lado da mesa, meio do Douglas, tal, é você quebrar as objeções. Sim. E esse é o desafio, meu amigo. E lá vai o time, né? É. Vai o cara que dá o preço, a facada, vai o outro mentalizador da gestão do contrato e vai o operacional para tirar a razão do... Já fecha todo... Exato. Aí, assim, levamos o projeto, apresentamos, vamos conversar numa reunião de uma hora e meia, duas horas. Aí você vai envolvendo o cliente, vai envolvendo. no final, tipo assim, ele gostou tanto do... A proposta inicial do posto de vigilância 24 horas, ele meio que abandonou e ele veio, e ele gostou muito da solução... Integrada. Integrada, de tecnologia. Com o homem também. Com o homem, né? Então, ou seja... Então, assim, ali foi algo assim, então, cara, foi espetacular que o cara, no início, resistente e no final, ele foi convencido que realmente ele estava com o serviço dentro da empresa dele, preste bem atenção, que estava super dimensionado. Aí, eu voto aquilo que você está falando do hospital. por exemplo, hospital, qualquer empresa. Eu preciso aqui de um posto de vigilância 24 horas ou 12 horas de urno ou 12 horas noturno com SDF. Normalmente, vem de uma ideia de reunião de gerencial lá da empresa, né? A gente precisa de um segurança. Tá, mas isso passou num crivo de algum profissional de segurança? Não, vem da ideia de um gerente lá administrativo. Que não conhece a realidade. Que não conhece nada. Às vezes, ele paga um serviço e que é um serviço super dimensionado, que ele pode ter algo ali mais de chute. Super dimensionado, obsoleto, ineficiente, ineficaz. Então, o Easy, ele vem para corrigir essas lacunas aí, entendeu, Dilão? É um excelente serviço, inclusive, quando a gente estava conversando aqui, antes de a gente falar sobre isso, estava pensando na consultoria que foi que vocês deram aqui de o profissional de segurança privada, para ele mudar a mentalidade. O cara fica tão preso ali em fazer o curso, não tem sucesso, fica nadando naquele oceano vermelho ali. É, naquela guerra, né? Enquanto ele está naquela guerra ali, as empresas estão oferecendo vigilante, mas também tecnologia. Então, o futuro é tecnologia junto com vigilante. E o mercado vai diminuir cada vez mais. E, só abrindo parênteses, hoje o vigilante, eu acho que é uma super dica para o vigilante, ele tem que ter um perfil no LinkedIn. Sim. LinkedIn. O cara tem que estar ligado nessas coisas, né, cara? Tem. Tem que usar isso a favor dele. Tem que ter lá um perfil ali bem desenhado, entendeu, Dilão? que ali o cara pode ser ali achado ali por empresas ali, cara, que eu, por exemplo, eu e o Lula, nós temos, você também tem. Nós temos um perfil lá no LinkedIn. Cara, já tive já de uns quatro anos para cá umas cinco propostas de emprego. Eu não cuido bem do meu LinkedIn não, cara, porque, mas se eu estivesse no mercado, eu ia cuidar muito bem dele. Cara, o LinkedIn, a rede social, muitas das vezes, a pessoa não se preocupa em ter uma rede social ilibada ali. Ele acha que a rede social, vida privada dele e ele não liga para isso. Só que eu, como recrutador, é o primeiro lugar que eu vou. Eu vou em fontes abertas primeiro. Pô, peguei lá o cara, eu vou escolher esses caras aqui, beleza, eu vou nas fontes abertas. Como é que é a vida daquele cara? Eu vou na rede social, começo lá pelo LinkedIn, pô, bonitinho, no LinkedIn o cara está lá de terninho, bonitinho, muito profissional tem hoje em dia. Aí você vai no TikTok, tá? Aí você vai lá no TikTok, aí beleza, a dancinha. Mas tem coisas graves que às vezes você identificou ali na rede social que tem pessoas que não estão ligando para elas mesmo. Que é o reflexo delas. As empresas não estão gastando mais dinheiro com investigação social não, a grande maioria, né? Acredito que mais de transporte de valores. A fonte está perdendo tudo. Mas aí uma outra dica também, qualquer tipo de profissional, cara, na foto do seu perfil do WhatsApp, cara. Não coloca uma foto lá você carregando assim, segurando uma garrafa de cerveja, cara. Cara, eu lembro do Denis Lopes, ele contando que ele foi fazer uma investigação social lá em Central Carapina. Aí isso há quase 20 anos atrás, não tem 20 anos, mas quase. Cara, antigamente as empresas investigavam, elas tinham que ir lá e ver com os olhos como é que era a rotina do cara, para você pensar bem se você vai atravesar esse cara para dentro do serviço. Hoje não, hoje você abre o Facebook, Instagram, já está tudo ali. Você já consegue eliminar uma boa parte de candidatos. Você vai fazendo as buscas ali, a vida pregressa do indivíduo, quando muito, você vai em algo que você não tem acesso. Mas por que as empresas têm essa necessidade? Para justamente tentar peneirar ao máximo a pessoa de boa índole. Imagina, uma empresa de segurança tendo ali pessoas de má índole ou de origem duvidosa, de ações suspeitas. O cara tem envolvimento, muito envolvimento. Às vezes, o cara, às vezes, não é nada, mas só dele ter envolvimento aconteceu fora aqui do Estado. O Estado de São Paulo tem muito disso. E aqui também teve uma época, gerente de banco ser sequestrado para abrir a agência bancária. Gerente de empresa de segurança ser sequestrado para os criminosos acessarem a empresa de segurança e conseguirem roubar as armas ou outros equipamentos ou até mesmo desmobilizar a empresa de segurança para conseguirem roubar a empresa, cliente da empresa de segurança. Entenderam? É jogado. Ele desarma ali a central de monitoramento para o negócio acontecer lá, o crime acontecer num grande operador logístico. Então, acontece isso. Então, imagina que aquela informação ela saiu de alguém. Alguém deu e falou ó, o gerente anda aqui, fulano de tal, não sei o que, ele tem a senha, não tem a senha e aí já começa por ali. Eu acho essa parte da contratação muito delicada, cara, é a que eu mais temia. Por quê? A gente demora para você montar a sua equipe e está tudo redondinho. Você passa aquela fase de resolver problema e acertar e colocar cada um no seu lugar. De repente, contratos novos. Você tem que contratar uma nova equipe, cara. E aí você não sabe quem é que está vindo para a sua equipe. A sua equipe você conhece. Você sabe quem é bom de serviço, quem você pode contar. Vai chegar novas pessoas e aí você tem que acompanhar de perto. Então, se você na contratação já consegue eliminar essas pessoas com a ajuda da rede social, já vai diminuir bastante o problema que você tem. A gente tinha até paixinha contrato com empresa especializada em fazer investigação social. tirou isso do orçamento. E um dos grandes prejuízos para uma operação é quando você pede um bom profissional. É. E o prejuízo maior é recrutar errado. Sim. Aí eu vou fazer aquele processo todinho, vou envolver as outras áreas, RH, departamento pessoal. aí se eu falhei na área ali de entrevista, na primeira peneira ali, né? E aí você recrutou errado, passou ali, você tem que desligar o cara ali na experiência, trazer o outro novamente. E o prejuízo maior ainda é o desgaste com o cliente. Desgaste com o cliente. Ah, isso aí é irreparável. É irreparável. O cara passou raiva ali para você conseguir superar isso aí. Quanto mais você... Cara, o recrutamento ele tem que ser feito pelo operacional. Ele tem que pelo menos participar. Ele tem que participar. Uma vez, eu vou contar... Uma vez a empresa estava crescendo muito, eu acho que ela não conseguiu... Consegui crescer junto com a equipe de qualidade. Cara, chegou um cara lá, eu conheci ele assim de vista, né? Ele chegou e com a menininha, cara, com o nenenzinho, segurando na mão dela, falou, rapaz, eu fui chamado aqui para entrevista e eu não consegui vir porque eu não consegui ninguém para ficar com a minha filha, vou ver se eles me atendem lá. Aí foi... O cara foi contratado, cara. Ele foi contratado. Aí chegar todo dia eu a trabalhar na escolta, né? Eu ia lá, falta desse cara. Ai. Porque ele não conseguia ninguém para ficar com a filha, que já estava escrito ali. Aí perguntou a menina que selecionou e ela falou, eu fiquei com dó. Cara, realmente dá, né? Dó, mas operacional não estava junto. Operacional ia mapear isso aí, entendeu? Eu falo, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Quando você tiver alguém, conseguir alguém para deixar com sua filha, você volta que faz uma nova entrevista. Talvez uma das desculpas dele que ele poderia usar que ele estava sem recurso financeiro foi para o TED. Ele estava trabalhando. É, cara. mas olha, uma coisa assim, uma vaga que o vigilante ele não gosta, nem vigilante, nem pessoal de portaria, é o tal do ferista e o reserva. É. Só que é a mão de obra mais valiosa para uma operação. E é a porta de entrada para a empresa, né? Não, é, mas às vezes o cara, ah, mas se não for para ter o meu posto fixo, eu não quero. O ferista e o reserva, ele é o profissional mais valioso porque ele tem por obrigação da função dele de conhecer o processo daquela faixa de contratos que ele vai trabalhar, que ele vai atuar para cobrir férias, cobrir faltas, né? E muitas das vezes você tem uma dificuldade, você recruta um cara, ele dá problema na cobertura de férias esperando um posto fixo. É dar alteração para conseguir o posto. Eu vou me tirar daqui. Essa é uma dica, hein? Eu estou no mercado, eu ia falar assim, me disponho a ser cobertura de férias ou vigilante de base. Esse cara, nunca ele vai perder o posto dele, cara. Nunca, se ele for bom, ele conseguir pegar todos os processos. Cara, teve vez que o cliente arrumou confusão comigo querendo contratar o meu ferista. Boa dica, hein, Douglas? Pegou aí? Quem está no mercado, colocar no currículo. Tem disponibilidade para ser cobertura de férias, né? Cobertura de férias e antireserva. Faz todo sentido, porque esse cara, eu preciso dele, ele conhece todos os contratos, está preparado. Cara, e é verdade, eu lembro que tinha ferista. E o contrato que eu trabalhava, ele tinha vários vigilantes, então passava muita gente ali. Era fazendo extra, era ferista cumprindo alguém e você se apegava aos feristas, né? Passava um mês com você trabalhando, daqui a pouco ele, tchau. E aí ele queria se livrar daquilo, ele arrumava uma alteração. Vou arrumar uma alteração, meu irmão, e vou sair desse negócio. E olha só, você, para treinar um, a maioria dos clientes, ninguém mais é bobo, antigamente a operação, jogava o cara lá, se o cliente não espenhasse, colou, cobriu o cara, quando viu já passou. Hoje em dia, para você ter alguém para atuar, vamos supor, num condomínio de alto padrão, vou citar um exemplo aqui no nosso estado, Alphaville. Para eu mandar um profissional para o Alphaville, na minha época, ele tinha que ter passado lá no mínimo três escalas, no mínimo três escalas, antes dele conseguir treinar, tinha que ter passado pela entrevista com o gestor empresarial, você está entendendo? Então a empresa investe naquele profissional, aí ele vira uma cobertura daquele posto, aí ele vai cobrir em outro contrato. Chega numa área industrial, você tem que fazer vários treinamentos para o... Integração. De integração para esse profissional, investiu mais uma grana. Então o profissional que está no mercado e ele quer ser diferente realmente, ele não liga para estar aqui e ali, é ele colocar ali que ele é disponível para ser reserva ou cobertura de férias. Ele não quer correr risco de perder o emprego dele, se uma eventual necessidade diminuiu. Cara, mas... E outra coisa, Lopes. Se ele for bom, bom e ele buscar conhecimento, desculpa aí, ele... Lógico, mas tem que ter informática, se falar bem, não pode ser um cara muxiba, tem que ser uma pessoa com disposição. É profissional, né? Fala assim, resumo da obra. Se ele for profissional, meu amigo, dificilmente ele pega... Então, e outro ponto, ele acaba sendo o coringa do supervisor, sim, do plantonista lá, o cara que vai... faz o remanejamento, a cobertura de falta, né? Vai chegar assim, cara, fulano de tal, sempre eu conto com ele, está sempre à disposição, fazendo extra, né? Cobrindo falta ali, férias, cobrindo férias. Entendendo a empresa, né? E você falou uma coisa interessante, tem que ser um cara padrão, não pode ser um muxiba. Eu acho que a gente está indo para um patamar... Desculpa o termo, né, muxiba, mas é o termo da área, né? O termo normal, mas eu acho que a gente está indo para um patamar exigente do mercado, que o muxiba, ele vai ser eliminado, cara. Porque os contratos estão diminuindo, né? Isso aí a cada ano que passa. Rogério falou, anotei aqui, nós saímos de 11 mil para 9 mil aqui no nosso estado, né? Lógico que a realidade do Brasil, cada lugar tem uma realidade diferente, mas se perdeu vários postos de trabalho. Então, vai se perdendo o posto de trabalho. A tecnologia vai diminuir ainda mais o posto de trabalho. A economia aumentando, diminuindo, a gente não sabe, pode diminuir ainda mais. Então, o mercado, cada vez mais, ele tem mais profissionais para escolher. Antigamente, o cara pegava... Funil, né? É. O Rogério fechou um contrato aqui com 50 vigilantes, ferrou. Vamos pegar o que a gente achar. Hoje, não. Hoje você fecha um contrato com um, dois, né? Um posto que era 24 horas, que tinha quatro vigilantes, hoje você está fechando com dois. Então, pelo mercado ter mais opções para escolher, ele acaba escolhendo os melhores. Então, o vigilante tem que começar a se atentar nisso aí e não ficar... Antigamente, o Muxibe era aquele cara sonso. Daqui a um tempo, o Muxibe é aquele cara que está mal qualificado, né? Exato. Tem que estar pensando... Você tem que abrir o leque. O leque está se abrindo. Várias opções que estão aparecendo para o cara. Cara, hoje em dia, né, cara? Igual o Rogério falou, você vai no YouTube, cara, o que tem de informação? Antes você não tinha isso, cara. Informação. Você queria fazer um curso, a única coisa que você tinha de opção era informática, cara. E, às vezes, aqui não vai te agregar em nada no seu trabalho. Porque eu quero o quê? Não, eu quero aprender a vender. Eu quero ser um gerente comercial. Eu quero ser de um departamento comercial. Eu vi os caras do comercial chegando de carrão lá. Eu quero... Quero ser também. Quero ser. Como é que eu faço? Ah, cara, aí é sorte. Não quero contar com a sorte. Ambição é saudável. Hoje você não tem que contar com a sorte. Hoje você pode ser o cara estudando, tanto livremente, aprendendo material aí, ou, né, quando sai os cursos... Investindo na carreira. Investindo na sua carreira. Em vista que... Ô, Douglas e o Rogério. Difícil você falar do Douglas e não lembrar do Rogério e falar do Rogério e não lembrar do Douglas, né? Vocês sempre estão juntos aí igual o Batman e Robin. Mas como é que começou essa parceria de vocês dois aí? Sei que vocês já trabalharam junto, mas quando é que falam assim, cara, fechou na dois, nós dois juntos, nós fazemos melhor. Rapaz, o meu... Quando eu fui promovido... Foi quando você arrumou os guerreirinhos lá? Não, foi bem antes. Quando eu fui promovido, eu trabalhava... No início da minha carreira foi na área de tecnologia, monitoramento. Aí cheguei a gerente e depois... Recebi um convite de ser gerente comercial. Agora eu não vendia só apenas monitoramento, câmera lá, ia começar a vender agora vigilante, porteiro, né? E aí no primeiro posto que eu vendi foi aonde que o Douglas entrou como vigilante. Ih, rapaz, você que estreou o Douglas. Eu não sabia que era ele, não. Fui descobrido depois. Cara, foi no Cliente, um... Você que vendeu aquele posto maravilhoso. Você que vendeu aquele posto maravilhoso. Que a galera odiava. Ninguém queria fazer... O lixão, pô, o que que tem? Isso lá no lixão. Ninguém. Eu lembro que o cara falava base, copia, lixão. Ou tinha um cara que zoava também. Isso é o novembro. Ele vai comentar aqui embaixo. Cara, inclusive, cara, eu vou chamar o novembro um dia aqui, vou chamar você pra vir aqui. Pra gente resenhar com ele. É um cara cheio de resenha, cara. Eu quero dizer assim, vigilante que trabalha da área aí e que tem história pra contar. Ele é padrão. Ninguém queria trabalhar naquele posto, cara. Ah, não, era horrível aquele posto. Demorou efetivar a equipe. Eu fui o 01. E você o novembro entrou depois. Aí dobrava lá 24, 36 horas. E aí depois veio o novembro. E você cumpriu o novembro direto que ele ia pra escolta, né? Você tava nessa época que ele ia pra escolta? Do nada ele arrumava uma escolta. Aí a culpa era sua. Cara, eu trabalhava num posto e o meu parceiro, ele lavava a égua porque eu mais ficava na escolta do que no posto. E ele só na extra. Todo mundo ganhava. Extra direto. Todo mundo ganhava, né, cara? Na época boa. Muito bom. Até que eles pegavam e falavam, não, chega, vem pra cá e vem trabalhar aqui dentro. Eu fui lá pra dentro da escolta. Meu rendimento só era tão bom que eu não tinha moto, rapaz. Ele ia pra escolta, o carro buscava ele lá no posto. Ele largava a moto dele lá. Eu ia trabalhar com a moto dele. E o local da semana de trabalho com recicláveis, questão de lixo, cara, ele era muito afastado do ABR, né? Era tipo assim, acho que eram uns 10 km, 8, 5. Caramba, é longe. De estado de chão, né? E é onde que o guerreiro aqui foi batizado lá. É melhor eu tirar 5 dias lá e 5 em casa, né? Era melhor. Mas o Rogério, rapaz, eu conheci ele quando eu fui pra supervisão. Eu promovia e tal, aquela história. Na base. E aí, interessante, né? Eu devo ter... Há pouco tempo que eu descobri o que ia desmobilizar posto. Que naquela época, só mobilizava posto. Verdade. Todo... Pô, meu amigo, não vou falar todo dia, que é exagero, né? Mas... Todo mês. Todo mês. Aí, ele... Você pegou uma fase boa. Ele pega o serviço, aí ele vai e fala com quem está na ponta pra implantar. Nossa equipe lá, ele faz isso também. Vai lá na área técnica, ó. Aí, ele procurava. Chegava lá pro gerente, Donatão, Donatão, quem que está na rota aqui vai implantar o postal? Aí falava, é o Delta Vasco, já é 6. Aí, ele me ligava. E aí, Delta Vasco? Faz o postinho, hein? Faz o postinho. Você que vai implantar? Aí, rapaz, era só lá pegar na base o cofrezinho, coletinhos, né? O alvinho, o livrozinho de ocorrência, preparava. Não, pode deixar, senhor Rogério, vai ser implantado. Sim, senhor Rogério. Ele gostava. No início, era tinha respeito, hoje não está. Hoje é bichão, né? E aí, rapaz, você foi de 2007, 2008, 2009. Até 2010. Aí, eu fiquei mais próximo do Ogas, ele foi para a Bahia, entendeu? Aí, tivemos altas aventuras lá na Bahia, fechamento de posto, implantação. Mas conta lá, eu falava para ele assim, eu falava, quando você vir aqui para a Bahia, eu vou te mostrar uma coisa, que a empresa era a única que os guardas de trânsito fechavam o trânsito para nossas VTRs saírem da base. É verdade. É verdade. Moral, hein? Chegava lá, avisava a guarda municipal, ó, vai ter uma operação da vigilância que vai para a floresta e vai sair um comboio de seis, oito viaturas da empresa. Aí, ele está lá, ele olhou, rapaz, os vigilantes tudo em formação lá, esperando o gestor chegar, eu chegava, aí, quando ele vinha de Vitória, eu falava, ó, o dono da empresa achava que era o seu Cláudio. O Douglas, ele era bem inovador naquela época, né, cara? Você fez aquele treinamento lá no meio da mata, lá com paintball. E como é que você fez aquilo lá? Como é que foi a ideia de levar para a mata? Veio a necessidade, né? E aí, eu era aquele cara enjoado com o curso, né? Eu fui para São Paulo, fiz o Proteção de Autoridades e Testemunhas, fiz aquele curso, caríssimo, na época. Aí, dentro do curso, tinha a matéria de sobrevivência em selva, tinha resgate, tinha emboscada, fuga e direção tática, né? Aí, eu peguei aquela matéria ali, eu falei, pô, vou aplicar na minha operação. Por quê? Houve um treinamento daquele que foi dado por um oficial da PM lá do local. E aí, eu participando no curso, junto com a minha equipe, eu vi, eu falei, caramba, o que o policial está ensinando aqui é tudo que eu não posso ter dentro da minha operação, que o cliente não queria agressividade. Confronto. Confronto, abordagem. Ele estava ensinando isso, já abordar o cara igual o beliante, mão na cabeça, salgemação, aí os vigilantes saíram de lá vibrando, eu saí preocupado. A empresa tem toda aquela responsabilidade social. É, exatamente. Humanização. Fui para o cliente e falei, ó, eu já tinha um índice de disparo altíssimo de arma de fogo, e aí, aquilo ali vira uma bola de neve, né? Aí eu fui e montei um curso específico, ensinando abordagem, fuga, e aí simulou o paintball naquele curso, foi justamente mostrando para eles a probabilidade de em um confronto real ele ser alvejado, que muitas vezes o cara acha que ele está lá com armamento, colete, que ele é o super-homem. E não é bem assim, porque ele é o fator ostensivo, e o beliante é o fator surpresa, né? Ele não sabe que o beliante vai sacar uma arma nele. E aí também teve extensão também para a equipe de segurança pessoal, da minha equipe, que eu coordenava além da Florestal, a pessoa da segurança pessoal. Segurança pessoal, o cara vem muito basicão do curso de formação, aí lá eu dava aquela, deixava ele mais especialista no que era a realidade, a nossa realidade, né? Quando chegava, por exemplo, um dos diretores executivos, o cara era mais alto do que eu, pô. Ele não tinha como sentar atrás, no carro, pegava um carro enorme lá, banco para trás, ele sentava na frente. Então tinha que ter toda uma logística na hora de descer, o segurança, na verdade, um estava dirigindo, o outro estava atrás do que estava dirigindo, não tinha nem como sentar atrás do VIP. Então quando ia desembarcar ele, o primeiro a desembarcar estava atrás do condutor, então tinha que dar a volta atrás do carro para abrir a porta do VIP. Então não tinha como seguir muito o protocolo, o que ensina, né? Então você tinha que adaptar, a sua realidade. O Mosca, eu tinha que arrumar um cara o dobro dele para ser o Mosca do VIP, não tinha como. Então a gente falou, já que não tem como ser o Mosca do diretor, vai ter que improvisar aqui dois caras do lado dele. Pô, esse treinamento que você deu, cara, foi um treinamento que eu vi o vídeo, coisa bonita, foi que ano isso? não sei se aquilo foi em 2009. 2009, 2009, 2009, minha última operação lá foi em 2011. Depois você vê, você encontra algum trecho lá que dá para você mostrar, o pessoal tem a noção o que era, mata fechada mesmo, né, cara? É, tinha tempo, tinha, quando era na área de plantio ainda é fácil, porque tem o piquete lá, se você perder, você achava lá o piquete, talhão, beleza. Mas quando você fazia incursão a pé nas matas de reserva mesmo, porque a empresa lá, tem a mata atlântica lá dentro. Eles são obrigados a manter, né, a reserva de proteção. E aí, tinha os caras que faziam caça ilegal ali dentro e também extração irregular ilegal de madeira nativa. O cara chegava lá, os caras fazem a lenha mesmo, taladrão de madeira, caçador também, muita caça ilegal dentro da área, ela é obrigada a manter, então você, a vigilância forestal, uma boa experiência aí. Vamos falar de QRU, nesses anos aí de vivência que vocês têm na área de segurança privada aí, qual foi o maior QRU que vocês já presenciaram, alguém que matou alguém, nem nada não, mas alguma coisa que você viu risco iminente. O meu, assim, QRU, você fala de alteração. Alteração que você viu, assim, que você presenciou, você não precisa nem estar participando diretamente, mas que você presenciou, que você falou, cara, isso aqui ia dar ruim, foi um momento difícil, um momento bem estressante na área de segurança. Cara, eu, assim, é, eu tive, presenciei indiretamente, mais acidente de carro dos girantes de escolteiro. Cara, era um risco iminente. Na empresa que eu trabalhei e apresenciei a morte de uns três, mais ou menos. Assim, teve um acidente, cara, fica um clima pesado na empresa. Fica. E, normalmente, foram acidentes fatais, cara, foi bobeira. não foi nem aquela questão de quadrilhas que alvejaram a viatura do, né, da empresa, não. Acidente de carro na volta, né. Então, assim, foi, foi muito marcante pra, depois que acontece essa tragédia, por exemplo, foi um, teve um, essa tragédia, tive que ir no velório, né. Então, clima muito carregado, pesado. Pior é dar notícia. Pior é dar notícia. Dar notícia pra melhor. Dar notícia, né. Pior é essa parte. Aqueles irmãos, né, nossos lá, que um era da Bahia, eu tava lá, né, quando aconteceu em São Paulo, eu pedi a notícia. Mas eu, recentemente, um QRU, que eu gerenciei, eu estava na ponta do gerenciamento da empresa e foi na greve da, na Papa Mike, né, aqui do estado, né, 2017. Ali foi zangue, hein, cara. Ali eu tava, tinha um time bom ali por trás ali, um back office muito forte, né, na empresa aí que eu trabalhava. Mas, meu amigo, você tá de frente com toda a responsabilidade. O dono da empresa saiu, deu a chave da empresa, tá com o gerente. E ali, vigilante seu, que você contratou, da sua equipe, te passando o rádio, você ouvindo o disparo no fundo e você não ter como acionar por polícia e você ser a polícia, o suporte, né, você ter que dotar de ações ali bem táticas, né, e olha que eu já passei pela Florestal, já tive confronto armado com ladrões de madeira, já socorri vigilante baleado, já socorri vigilante, socorri não, já peguei vigilante falecido, escolta, cheguei logo em seguida de um acidente de escolta, eu vi os dois irmãos lá mortos dentro do carro, né, recolhi o armamento na empresa, participei de tudo isso, dei notícias familiares, não que isso seja menos impactante, mas assim, quando eu virei gerente, que eu estava de frente de uma operação e você tem que tomar algumas decisões, a greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi muito impactante. E foram vários dias, não foi um dia, não foi um momento, foram 24 horas vezes 15, 20 dias. Rapaz, se pegasse aqueles dias que ficou de greve, fizesse uma série da Netflix, ia ser sucesso, porque foi um filme de terror aquilo. Foi, rapaz, cara, foi uma guerra civil. Exato, as pessoas que não são daqui do Estado, não tem noção do que aconteceu aqui. Primeiro, no primeiro dia que anunciou a greve da Polícia, eles invadiram o shopping aqui, aquele shopping que a gente almoça, eles invadiram ali, cara, e foi cenas assim de terror, arrastão, aí começaram a roubar, um atrás do outro, roubando, roubando. Eu trabalhava naquela empresa de transporte de valores que ficava ali perto do sambão do povo ali e no caminho, passando ali em Goiabeiras, o pessoal saqueando a Ricardo Eletro com televisão e eu passando de moto. Fumaça, o caos. Cara, fumaça, parecia aquela visão de filme mesmo, os caras passando televisão, fumaça, aí tinha um cara de moto na minha frente, os caras foram para cima dele, ele foi, desviou dos caras e enquanto ele desviou para cá, eu desviei para cá e passei, eu falei, para voltar, meu irmão, eu estou indo. E antes de eu chegar em frente à rodoviária e mataram o cara. Nesse mesmo dia, lembra desse cara da rodoviária? Eu ainda, eu trabalhava lá perto da rodoviária. Poxa, tentaram roubar a moto do cara na minha frente, o pessoal passando com tela de televisão e era meu caminho passar em frente do batalhão ali da polícia ali, que é o QCG, de Maruípe, tudo fechado, aquele monte de gente na frente, imprensa e no caminho, chegando perto do serviço e mataram o cara. Pertinho de mim, assim. Você vê, eu ia com o trajeto da empresa para casa, passando ali para o Manguinhos ali, carro capotado, um monte de corpo no chão, no outro ponto, dois. Falei, caramba, você não via nem sinal que ia ter alguém ali para recolher o cadáver, não. E as pessoas não tem noção do que é você não ter polícia. Foi 60 dias? 30? Não, não sei se foi estudo, não, acho que uns 30 dias foi, mais ou menos. Não lembro quantos dias foram. Eu trabalhei 24 por todas, meu amigo. Teve um outro também que o Douglas, ele, acho que até participou da greve dos carros de transporte de veículo. O vigilante lá matou um rapaz lá na Bahia. Não, eu até citei no outro podcast lá na Bahia. Você imagina aquela cena ali, o cara lá na mata, andando, tropeça sem querer com o dedo no gatilho. Não, o cara foi com o motosserra receba dele. E aí ele, tentando se defender, na perícia lá, provou que ele não deu um disparo assim. Ele deu um disparo, a arma estava... E o corpo fala, né? É, e aí viram que foi de cima para baixo, para cima, né? Impossível de ter sido assim. Ali foi tenso, porque imagina que o cara era minha equipe. A gente tinha uma informação de inteligência que estava tendo furto de Madeleine. Então a gente pegou e fez uma operação de sufocação ali dentro daquela área. Aí o cara, a equipe ali rodando, já era para ter até saído da área. No dia, eu tinha ido levar a esposa para tirar um documento, naquele negócio de mudança para lá, perdeu a identidade. Eu fui levar lá, dar o suporte. Aí eu estava operacional, com celular e com rádio lá no carro. Aí eu passei o rádio, falei, ó, meu amigo, continua fazendo a busca porque tem furto aí dentro. Aí encontraram os furtantes, os humilhantes lá dentro. Aí os humilhantes não queriam deixar serem detidos ali a prensão do motosserra e do produto de furto lá que era madeira. Aí aconteceu a tragédia. Mas foi complicado. Não, isso foi complicado pela morte, né? Acho que é... Resultou em várias suções ali. Ninguém fica feliz e mais a questão também do contrato, né? Porque correu o risco de você perder o cliente ali. Sim. Porque isso envolveu a imprensa. Isso... Eles querem a segurança, mas esquece que isso pode acontecer. Isso resultou no desarmamento posterior da vigilância. Isso teve a questão também da bolsa, da empresa, queda, entendeu? Então, é que nem, por exemplo, o Carrefour. Veio auditores de fora do Brasil para... Auditar o passo a passo, não ficaram contente com a relatória da Civil. Aí vieram... Passei horas numa sala assim, sendo entrevistado por eles e uma... Hoje você... Ali no YouTube tem um vídeo, talvez acho que tem até no seu canal que os vigilantes florestais estão sendo atacados pelos caras, eles saem correndo largas viaturas para trás. Eu acho que você postou esse vídeo também. Isso na mesma região. Eu não sei, eu já vi esse vídeo aí. Tem uma equipe lá da empresa até conhecida, do pessoal de Azulzinho. Eles estão ali e o pessoal está invadindo ali. pedindo o pessoal para sair, começam a jogar pedra neles, madeira, eles largam o carro para trás, já botando fogo. Era o que acontecia todo dia. Caramba, cara. E depois que acontece, vem todo um problema, mas ninguém olha que o vigilante ia morrer se ele não reagisse. O cara estava indo com a motosserra para partir ele no meio. Ali foi legítima defesa, contestável. Rapaz, eu vou te falar, você falou aí da escolta, o período que eu trabalhei na escolta, cinco pessoas morreram, cara. Cinco pessoas. E eu viajei muito na escolta, cara. Eu não gostava. Eu viajava realmente, eu fazia escolta por necessidade de ter o meu ganha-pão. Eu não gostava. Não gostava. Do serviço em si, eu gostava. Mas o que eu tinha medo era do acidente. Todos os cinco morreram de acidente. Todos. Foi acidente. Da volta? Cara, um foi indo. É, um foi. Um foi indo. Os outros foram voltando. Um foi, acho que foi na Duta, se eu não me engano, já estava quase chegando em São Paulo, ele estava atrás do caminhão. Eu lembro, eu lembro. O caminhão de trás veio e esmagou. Hoje eles ensinam que você tem que virar o volante, se você está parado atrás de um caminhão. Está parado ali. Tem vídeos que, o pessoal ensina que você virar o volante. Se alguém vier empurrar, o carro sai pela direita. Eu acho que ele sai para frente mesmo. Cara, eu nunca andei colado em caminhão. Eu deixava o caminhão e ia. Nesse momento aí, não tem como botar a culpa no carro também. Porque é aquele trânsito pesado, sabe? Que freio acelera e o cara deve ter dormido no volante. Que ele não perdeu o controle. Eu lembro que na primeira escolta que eu fiz, eu estava voltando de São Paulo pela Dom Pedro, Campinas. Aí o cara falou, Adilano, você vai levar daqui até o KM tal e foi me explicando, cuidado, que você vai ver muito motorista saindo da pista dele e invadindo a sua, que eles dormem. Eu falei, será, amor? Cara, você não tem noção de quantos motoristas eu vim fazendo isso. Muitos. Porque a Dutra, cara, e a Dom Pedro são estradas maravilhosas, cara, assim. Você vai, você vai, já passou lá dirigindo várias vezes, né? Cara, você vai tranquilo ali, é uma pista muito boa, o cara dorme, cara, o cara apaga. E aí, eles vinham para o seu lado, você piscava o farol, buzinava, eles voltavam, aí chegava, dá aquela rabiolada, assim, ó. Então, o cara dorme, cara. Então, esse cara, cara, esse vigilante que morreu, a gente, ele, ele era fã do vigilante que apê, a gente estava fazendo um, uma extra, uma, uma escolta interna, ali no aeroporto. Ele começou a falar do vigilante que apê, eu falei com ele, cara, o site é meu, pô. Aí ele falou assim, ó, o site é, eu falei, é, pô, sou o chatuba, ele é o chatuba, ele é o chatuba. Aí os caras, não, rapaz, é ele mesmo, pô, o cara ficou assim, a gente fez uma amizade legal, né? Ele morava ali em, em Belo Aurora, já levei ele em casa, ele mostrou a igreja que ele participava, cara, é muito triste a escolta, cara, cinco pessoas que morreram, o primeiro que morreu, ele era um jovem, cara, e ele tinha pouco tempo de carteira, ninguém queria viajar com aquele cara, ninguém queria, porque ele não tinha aquela experiência de, de trânsito. aí você viu o recrutamento, né? Exatamente, e ele morreu, demoraram a avisar a família, cara, o tio, teve um parceiro lá da escola, que o irmão dele chegou, ei, você vai no aniversário de fulano, né? Ele, aham, ele, caraca, o fulano estava morto, e ninguém tinha avisado ainda, fica aquela esperando, momento certo, mano, morreu, tem que avisar, E depois teve a situação de uma outra morte também, que o cara estava dormindo, o caminhão, o cara bateu, o carro, né, da escolta, o parceiro saiu pela janela, não sei que se foi um momento de estado de choque, o cara mudou a versão, falando que o cara que morreu que estava dirigindo, mas o policial federal safa pra caramba, falou, não, não faz sentido não, esse cara estava dirigindo, não, e depois descobriram que o cara que sobreviveu que estava dirigindo, então assim, teve aqueles dois da Bahia? Aqueles dois, eles acabaram de entrar na empresa, cara, e eles estavam voltando, lá que eu fui recolher, eu cheguei lá, e eles tinham muita experiência de escolta, então assim, dormiu já era, dormiu, e você dorme, eu já dormi no volante, eu também, já dormi subindo a Serra das Araras, cara, a Serra das Araras, você sobe ali a 50, 40, tem triste que é 30, eu não olho nada de vagar, porque eu diz, me dá sono, rapaz, eu estava dirigindo assim, de repente eu apaguei e acordei, eu falei, caramba, se eu estivesse em velocidade, eu estava chegando na placa assim, eu dormi, acordei em cima da placa assim, voltei, se eu estivesse em velocidade, meu irmão, tinha morrido, já acordei com o cara passando no quebra-mola, o parceiro, e eu quase batei a cabeça no teto, meu irmão, e eu falei, me dá o volante aqui, cara, então assim, o meu medo da escolta era acidente, não tinha medo de troca de tiro, de assalto, na verdade, a gente tinha a percepção que isso poderia acontecer em qualquer momento, mas o medo era... O trânsito. O trânsito, porque as nossas estradas são ruins, né, cara, a não ser quando você chega no Rio de Janeiro ali, que já duplica, aí começa a ficar bom, que a pista fica dupla, que é melhor para você ultrapassar, BR-101, cara, é uma pista indo ou está voltando, é, poucos trechos de ultrapassagem, quantas vezes eu peguei caminhoneiro doido, meu irmão, que o cara botar para ultrapassar, e o cara chegar para você e falar assim, ó, se eu botar para ultrapassar, você pode colar, que eu não vou sair, tipo assim, se vier um carro na frente, ele não vai sair, o carro vai ter que se virar, e você tem que ir atrás, porque se você não colar nele, você não alcança, você não pega ele mais. A equipe de Ronda Florestal, aí você falou aí, tem muito disso, o acidente, às vezes bobo, às vezes o cara não tinha uma noção, de formação de comboio, por isso que eu desenvolvi o treinamento, às vezes os caras saindo em comboio, se batia, olha isso, se batia, parava lá na área, dava uma alteração, todo mundo preso, largaram viatura para trás, como assim cara? Não que não deu para pegar a viatura, e lá os vagabundos metiam fogo. O treinamento é importante. É treinamento, chegou no QRU, já estaciona a estratégia, já larga os caras ali, os próprios de direção, você vê no AB Petran, na parada de polícia, sempre o cara já para ali, você vê muito bem feito, em Rio de Janeiro e São Paulo, aqui mais ou menos, aqui não tem tanta ocorrência, mas lá geralmente você vê, já tem o carro da frente da fuga, já fica um cara lá do lado, as outras ali ficam ali dando suporte, mas geralmente tem um lá e outro aqui, se o cara passou direto na blitz aqui, já tem o carro que vai fazer perseguição, mas você vê muito disso, bem desenhado, parou para chegar, você chega lá, vê muito no Cidade Alerta, a Rota chegou lá, invadiu lá um bairro lá, aí entrou aquele monte de polícia lá, para dentro do bairro, os motoristas vão parar todas as viaturas, vão reestacionar elas, vão ficar tudo ali, ninguém vai deixar aquela bagunça, e na segurança privada, os caras não tem noção, ele acha que está no carro dele, na escolta, cansei de ver a galera da escolta, parava lá no posto, todo mundo, deu um, deu um K.R.U. ali na hora, faz o que? Vai largar o carro para trás? Ou já largaram um monte? Então? Rapaz, tinha umas equipes lá em São Paulo que se tirava o chapéu, os caras padrão, não que daqui não seja, você fala assim, aquele procedimento padrão treinado, sabe? Isso. Eu vou lá em São Paulo, nessa época eu trabalhava de escola, trabalhei fortemente mesmo, de 2008 até 2012, e nessa época, foi logo depois daquela época de 2006, que teve a criminalidade lá, matando polícia, além disso, então os policiais, eles não entravam junto mais no restaurante, na beira de estrada, eles paravam a viatura, um ir lá comia, o outro ficava aqui fora, fazendo a segurança, porque já morreu o policial assim, né? E os escolteiros lá, faziam a mesma coisa, cara, tinha uns escolteiros lá, que se olhava, você achava que era polícia, sobretudo, boina, gradicom, os caras eram... Tinha uns caras, né, diferenciados, quando encontrava... É bonito você ver, quando o cara está com um uniforme, o mais bonito ainda é o procedimento, você vê o cara que um está lá comendo, o outro está aqui fora, fazendo a segurança, então, quando você descuida da segurança, todo mundo tem risco, cara? Todo mundo tem risco, e é bom fazer o treinamento, igual você falou, treinar, se preparar para um momento difícil, mas cumprir o procedimento em qualquer momento, né, cara? Que você não sabe a hora que vai vir. E eu vou falar para você, a gente está falando de alteração, o momento mais difícil que eu já passei foi na época da segurança pessoal, cara, que eu já até fiz vídeo sobre isso, que o SPP, ele cobre muito serviço extra, né, que é o serviço extra, o SPP é o vigilante mais rápido, armado, que você consegue colocar, né, você pega o CPF do cara lá, vai lá no GESP lá, vincula tudo, comunicou, pronto, já tem um vigilante armado para trabalhar, e muitas vezes você não sabia o que você ia fazer, cara, e naquela época de 2006, 2006 não, poxa, 2016, a gente pegava muita manifestação, cara, para fazer segurança, a manifestação, você deve ter sofrido um pouquinho lá também, cara, bastante, era o centro de vitória ali, cara, a última manifestação, do Black Block? Sim, a última manifestação, Rogério, eu estava ali na, tem a curva do Saldanha? Eu estava na parte de baixo, eu não sei como é que é o nome daquela avenida ali não, na beira-mar, um lado, um muro altíssimo, do outro lado, o mar cheio de pedra, que é a área do porto ali, e eu rodeado de Black Block, daqueles estudantes alterados, fazendo manifestação, quebrando tudo, e os repórteres ali, cara, o repórter é muito corajoso, acho que eles estavam ali fazendo o trabalho deles, porém, não poderiam identificar qual é a emissora que era, e a gente fazendo a segurança deles, cara. Nossa! E aí, eles perguntam, você é de qual imprensa? E eles lá, com um crachazinho falso, alternativa, não sei o que, universitária. Quanto inteligência rodando na alta. Rapaz, só que o vigilante, o segurança, por mais, cara, acho que quem tem essa habilidade é o policial civil, o pessoal da P2, de inteligência da polícia, militar, que consegue mudar a característica dele. Por mais que você tenta, o cara olha pra você e sabe que você é vigilante, que você é segurança. Poxa, eu botei uma camisa... Se você ficava afludo, né? Não, eu botei uma camisa da Cristal Grafite, cara. Falei, vou igual um playboy, botei a camisa da Cristal Grafite, um óculosinho, pô, mas não tem jeito, o cara olhava pra mim, aí eu passava um cara, passou um cara correndo do meu lado, gritou, Pedro! Me xingou e foi embora. Falei, caramba, cara, e eu descaracterizar, esses caras e descobri, mano, teve uma hora que eu senti um ventinho frio assim, passando, eu falei, cara, isso aqui deve ser o vento da morte, meu irmão, porque de um lado, uma muralha, do outro, o mar, já quebraram o meu parceiro ali atrás, cara, o Fernandão, os caras foram pra cima dele, um vigilante muito grande, cara, e ele fazia assim, parecia um filme, aquele monte de cara em cima dele, ele fazia assim, blá, 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 já derrubava o monte, o gigante do Game of Thrones, exato, ele fazia assim, blá, blá, saia derrubando o monte, aí ele teve que se afastar, depois ele voltou, voltou lá e terminou a segurança dos caras, então assim, quando chegou naquele momento ali, eu falei, caramba, aqui, meu irmão, aqui não tem pra onde correr, não, a polícia não chega aqui, não chega, a polícia nem estava aparecendo, aí quando chegou lá no, no, no palácio do governo, ali que foi o terror, ali foi, cara, quebraram a cabeça da estátua, arrancaram fora a cabeça da estátua, que nem de quando a criança estava lá, eu fui guarnecer a loja, que estava na Costa Pereira, até que eu fechei, que eu tirei todos os funcionários ali, da agência, da financeira, a manifestação chegou, todo mundo conseguiu sair fora, uns ficaram lá dentro, aí eu e o outro administrativo lá no meio, e o Pirizinho também, da visão estava comigo, todo mundo ali, eu, cara, e agora? começou, teve até um vídeo na internet do policial lá no meio, ele pega uns moleques, ele dá um tiro, ele fica ali sozinho, o que salvou ele foi a Rotan, que chegou de moto, já ajudaram ele ali, o sargentão, cara, aí ali começou, aí eu fui andando junto com o pessoal, o pessoal começou a quebrar o banheiro, eu tentando chegar na outra loja, mas eu estava no meio da buvuca, aí eu tomei gás de pimenta, ô bomba no meu pé, eu já estava acostumado, eu virei um manifestante sem querer, a bomba caiu no meu pé, só eu chutei ela assim, rapaz, eu vi uma cena linda, a janela do palácio do governo, e aí subiu um black block lá, e começou a chutar, aí ele ficou de escosse para a janela, meteu o pé, o BMF foi e abriu na hora, e puxou ele, só que ele conseguiu sair, os caras falaram, eu falei, caramba, igual a cena de filme, eu falei, caramba, eu vi coisa assim, e no final... Sabe o que eu queria ter naquela época? Eu queria já ter o meu drone. Poxa, naquela época você ia fazer as imagens, bonito. Porque ali, quando chegou ele no palácio, estava ali o carro instalado ali, ali na região do Porto, eles quebrando aquele banco ali, os caras aproveitando para arrombar o caixa eletrônico, por isso não chegava, né? Aí eu fiquei ali um tempo, vi que inflamou, eu falei, vou lá para o meu administrativo, porque lá os caras vão passar ali na frente, e graças a Deus, que a tendência da informação era eles pegarem a segunda ponte, e ali, quebrar todo o centro ali, né? E até a rodoviária e tal, naquele dia ficou contido ali, os caras, a polícia conseguiu fazer um cordão de isolamento ali, no Parque Moscoso ali, eu sei que não passou dali, não chegou aquele quebradeiro. Aí eu montei um plano de ação ali, eu falei, cara, se vir para cá, nós vamos usar meios não letais, mangueira de incêndio, ligamos as bombas, deixamos as mangueiras tudo desenrolado, tirei o eletroeletrônico de frente da loja, e deixei ali, falei, vou esperar para vir, baixamos, era vitrine, não tinha porta de aço para fechar, ficamos esperando. E aí, dá bem, a segurança patrimonial toda treinada, capacitada, falou, se chegaria, você desabra aqui, vai com jato de água, até expurgar a galera. Até dispensar a galera. Naquele dia, essa foi a última manifestação. 2013, né? O Coronel Ramalho, que ele era o, acho que ele já comandava o BML, fez um discurso emblemático lá, perguntando, tem ainda a imprensa lá, entrevistando ele, e falando, a sociedade tem que decidir, é isso que a sociedade quer? Porque, cara, eu fiquei triste de ver uma estátua ali, de quando era criança, passava ali no centro de Vitória, estava ali, arrancou a cabeça, quebrando o patrimônio público. Uma bagunça, e depois daquilo ali, parou, cara. Eu acho que aquele discurso dele ajudou muito, que fez a sociedade pensar, pô, você representa a sociedade, esse tipo de manifestação, cara, acho que não, né? Quebrar as coisas, quebrar patrimônio público. Vandalismo, né, cara? Vandalismo, então assim, essa foi uma dos que eu presenciei, cara, que já participei também de outras coisas piores, né? E manifestação, cara, é bem imprevisível, né? Você não sabe o que vai acontecer, né, cara? Não sabe, é um efeito manada, aí o cara... É, cara, você controla o mundo. Você tá lá no meio, é o caos, vamos quebrar, vamos quebrar. E aconteceu lá em Brasília, os caras quebraram tudo, meu. O cara vai na emoção ali, né? Pô, e naquela época era quebradeira. Foram os caras, foram pessoas que queriam quebrar e teve pessoas que quebraram que não queriam quebrar, certamente. É, o cara tá ali, acho que vai na pilha ali. que estão quebrando, e acha que não vai acontecer nada. Exatamente, cara, e perderam naquele caso ali, perderam a razão, né? Trabalhei pra um grupo empresarial que nas manifestações a gente identificava funcionários, manifestação de greve, identificava os caras, montava o dossiê lá, que quebrou aqui. E você imagina na força policial, a facilidade, se o cara não tem. Verdade. Vamos falar de mochibas? Mochiba é... É legal falar de mochiba, né? Ô Douglas, qual foi o caso, eu não preciso citar o nome não, cara, qual o cara mais enrolado que você já trabalhou, cara, qual foi o caso, cara, de cara mais enrolado que você já trabalhou na área de segurança privada? Ah, teve vários. Rendição, dinheiro emprestado, o que que você já passou nesses anos aí? Acho que novembro, não, brincadeira. Não, novembro era... Na época de vigilância eu nem lembro muito de rendição, porque rendição era padrão, depois virei supervisor, rendição também era padrão. Cara, eu tenho experiência em rendição tanto de vigilante quanto de... Agora, como gerente, eu tive várias alterações. E você, Rogério? Teve um vigilante que ele fez várias denúncias lá pra empresa no canal de comunicação que o supervisor tava perseguindo ele. É mesmo? Ele era bem... Até o cara já aposentando. Não, vem aqui na básica conversar comigo. Ah, o canal de comunicação da empresa. Ele fez várias denúncias delatando um supervisor que o supervisor tava perseguindo ele. Não, vem aqui conversar comigo. Não, como é que foi? Não que ele chegou lá, ele bateu no portão, ele me chamou de um cheba, alguma coisa assim. Tá, aí beleza. Então, vamos colocar uma câmera lá e vamos ver o que que tá acontecendo. Rapaz, ele dormia, cara. Aí o supervisor achou, pô, esse cara tá morrendo. Aí o supervisor pulou lá e pegou ele lá. Aí ele foi punido, ele queria uma... Aí um dia ligou o advogado dele, porque que ele tomou um balão. Uai, advogado. Aí eu falei, meu amigo, tem imagem dele dormindo, o supervisor no ar, procurando. Eu falei, pô, ele já é um cara de idade. Pô, e se ia acontecer alguma coisa com ele lá dentro do posto? Aí o advogado, não, arruma um outro lugar pra ele trabalhar. Aí você colocou ele no lugar, ele achou ruim porque tiraram ele de lá. Meu Deus. Esse era um dos piores, mas desse tem vários, é o que eu lembrei agora. Mas dá pra escrever um livro. Cara, não tem. Nossa, eu tenho dois, mas vou falar um que... Teve um cara lá no Easy lá que falou que a gente fica só falando mal dos vigilantes. Menosprezão, não. Ou só fica falando mal dos caras, não sei o que, aquele do vigilante lá que plantou melhor. Eu falei, meu amigo, procura lá que teve um contexto. E no contexto, vamos falar da instrução, da vantagem de ter um time operacional, um supervisor treinado pra lidar com aquela situação. Então, se há uma alteração, há uma forma de resolver a alteração. Não, mas vigilante de muxibo não existe não, cara. Isso é coisa da nossa cabeça. É. Fala aí, mas eu sempre falo, eu sempre falo o seguinte, é melhor você aprender com o erro dos outros. Sim. Já falamos sobre isso, né? Tem o cara que ele aprende com o erro dos outros e tem o cara que não aprende com nada, né, cara? Isso aí é um idiota. Você tem que aprender. Melhor você aprender com o erro dos outros que o seu. Então, se acontece um erro, eu vejo que o cara tá errando, eu posso absorver esse erro, opa, isso aqui eu não devo fazer que não é legal, né? Melhor aprender sim. Falei, Rogério, sua experiência. Rapaz, o meu é muito engraçado, eu já até falei já diversas vezes. Antigamente, quando, lá 15 anos atrás, né, a sala de tecnologia e de vigilância patrimonial era uma sala só. Então, tava ali o gerente de patrimonial ou o gerente de tecnologia no meu caso. e eu lá vendo o plantão da noite, né, os espalhos de alarme, atendimento, etc, cliente lá com sistema, com problema. Aí, o supervisor, ele chega com a história que o vigilante, ele flagrou o vigilante dormindo, minto, o vigilante do shopping, no período noturno, né, ele tinha violado aquelas lojinhas de doce, né, que fica assim, tipo um quiosquezinho. Quiosque no meio, quiosque. Que tinha sumido chocolate. Ih, é o Oberval? O lojinho de chocolate. Chegou com essa história, porque quando eu fui lá no shopping, a cliente lá, a dona da lojinha, ó, roubaram aqui, quando eu saí, fechei aqui 23 horas, tava tudo normal, quando eu cheguei no outro dia, tava violado. Foram lá, puxaram e chamaram o vigilante lá. Eu lá trabalhando e o gerente, né, Lopes, conversando com o vigilante. O vigilante, não, rapaz, foi eu não. Não vi isso. Aí o Lopes, sério, cara, é? Eu lá trabalhando, mandando e-mail, vendo lá, do lado e ouvindo, mas focando aqui no monitor. Aí o Lopes chegou assim, tá, tá bom então. Então não foi você, então tá bom. Foi o espírito dele. Então, repete aqui, eu vou fazer uma oração, você vai repetir a oração. O Lopes era emblemático, cara? O Lopes, ele era fantástico. Aí o Lopes chegou assim, aí ó, se eu, aí ele virou pro cara, repete, se eu estiver mentindo, estiver mentindo, Deus vai matar a minha família. Aí o cara chegou assim, então, não, veja bem. Ah, que falho. Eu ali tava olhando, chega-se, cara, eu morrendo. Então, veja bem, o que aconteceu? Eu achei que ia brotar uma imagem aí, né? Cara, bicho, não foi não. Essa pra mim, cara, essa, cara, bicho, se eu estiver mentindo. Você inventou ficar sem rica? Eu não, cara, eu saí e levotei. Eu não aguento, cara. Eu lembro da vez, teve uma reunião com toda a supervisão. Reunião com a supervisão. E aí, algum supervisor fez uma caca muito grande, que eu não lembro o que era. Aí o Lopes pegou, o Lopes era o gerente, pegou um copo, falou, tá vendo esse copo aqui? Cara, é, confiança é igual esse aqui, ó. Bá! O copo quebrou todinho, Tenta juntar aí, vê se fica a mesma coisa, mas, rapaz, o Rogério focava de rir, velho. Era uma reunião séria, cara. Poxa, a parada que ele fez foi até legal, mas quebrou. Você não pode levar o Rogério num negócio desse, não, cara. Não pode. Um abraço aí pro Denis Lopes aí, cara. Pô, mas, é tenso, cara. É tenso, só histórias, pô, tem de uma outra. Veja bem. O cliente ligou, chegou assim, olha, rapaz, chegou uma conta aqui, de telefone, da recepção, que deu quase mil reais, e tem disque sexo aqui direto. Para aquela época, tinha um chatzinho. Era dez mil reais. Não, rapaz, o vigilante, ele conseguiu, porque tinha um caixa de banco, banestes. Eu lembro desse posto aí. E aí do lado, tinha um telefone. Você não fazia isso não, né? Não, não, mas, o vigilante lá foi... O telefone, que quando o cara digitava a senha ali, não dava certo, ele ligava ali pro banco, né? tá ali, rapaz, o vigilante noturno, ele conseguiu fazer lá uma ligação, e esse telefone puxou uma extensão, ele ficou o mês todo ligando ali pro disque sexo. Meu Deus. Meu irmão, quando chegou a conta lá pro banco, que era esse cash, esse caixa eletro, tava dentro de um órgão público, né? Chegou a conta lá no banco, o banco mudou pro seu órgão público, seu órgão público chegou assim, vem cá, tem ligação aqui de meia noite, uma hora da manhã, que o único que fica aqui é o vigilante. Cara, é mole, o cara conseguiu ligar um telefone no caixa de banco. Caramba, cara. Pra mim essa foi... Rapaz, tinha vigilante que tirava o telefone da empresa que era bloqueada, levava o próprio dele lá e trocava, cara. Isso aí eu já pensei. Eu sempre falava, cara, o vigilante ele chega num posto, vigilante alterado, no posto ele tem telefone e ele te dá comida. Primeira coisa, ele perde o telefone, porque ele não sabe usar. Hoje não, porque hoje todo mundo tem seu celular, liga à vontade. Isso na minha época, se trabalhar no posto de telefone, meu irmão, é raridade, né? Mas o cara pediu o telefone. Daqui a pouco, a comida que o cara dava, ele tirava, porque ele ficava com raiva das alterações do vigilante, já tirava a comida também, o cara cagava o posto, velho. Penalizar. Mas é isso aí, galera. Infelizmente, chegamos ao final aqui do nosso episódio aqui. Quero agradecer ao Rogério, ao Douglas aí, pela parceria, por ter vindo aí. Vou deixar aqui na descrição o link do canal deles. O link do canal deles. Vai lá, entra lá, comenta lá que você veio do canal Vigilante QAP. Se inscreva no canal deles, que está com muita coisa boa vindo aí. Vários episódios novos também do podcast deles. Vou deixar aqui na descrição o link dos nossos cursos aí, material gratuito para você baixar também. Douglas e Rogério, muito obrigado. Alguma consideração final aí para a galera? Muito obrigado. Sejam bem-vindos no Easy Podcast, lá no Instituto de Segurança Integrada. Show, show. Obrigado. de bola, galera. Até mais. Se inscreva no canal, deixe seu like aí e até a próxima. Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar R$ 200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De R$ 247,00, você vai pagar apenas R$ 47,00. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de R$ 247,00 por apenas R$ 47,00. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais. É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.